Dona Maria mora na região do Tulipas há 15 anos. Tempo suficiente para conhecer de perto todas as dificuldades enfrentadas pelos moradores. A primeira dificuldade nossa era a do ônibus, que a gente tinha que sair daqui e andar mais de 20 minutos a pé para pegar o ônibus. Agora o ônibus, graças a Deus, já está mais próximo. As crianças viviam com alergia, com gripe, agora vindo o asfalto vai melhorar a nossa qualidade de vida. Está feliz? Bastante, sem contar que valoriza a nossa propriedade. O loteamento Santa Maria, que pertence à grande região do Jardim Tulipas, começa a ganhar cara nova. Equipes da Secretaria de Obras e de Serviços Públicos já executaram o serviço de drenagem, um investimento de 73 mil reais. As guias e sarjetas também já foram concluídas, para receber em breve o tão esperado asfalto. Serão 6.165 metros quadrados de pavimentação, com investimento de 446 mil reais. As ruas eram todas erodidas, as pessoas mal conseguiam passar aqui. Tem um morador que mostrou um vídeo, e como era antes, realmente era muito precário, não dava nem para circular aqui dentro. E agora, quase pronto, vamos terminar em dois meses, está ficando muito bom, está totalmente asfaltado. E eles já vão fazendo as calçadas também, mudou completamente o bairro. No total, três ruas recebem as obras. Além disso, a Diretoria de Assuntos Fundiários já realiza o processo de regularização dos lotes, beneficiando mais de 120 famílias. Ações que transformam a vida das pessoas e valorizam a região. Essa região, ela tinha uma precariedade muito grande, pouca infraestrutura, e agora ela se integra ao Jardim das Tulipas como uma área realmente urbanizada completamente. São 123 famílias que moram aqui, que estão sendo beneficiadas. Tem muita criança, eu vi as crianças indo para a escola, é difícil, uma situação de rua de terra. E agora, totalmente reurbanizado aqui, realmente ruas largas, uma rua larga, realmente um acesso muito fácil. Então, um trabalho muito bacana que a gente está fazendo, que vai beneficiar essa população.